Sabe a máxima do chuveiro com água pelando? É dessa que a Elisângela gosta nos dias de frio. Quente, porque senão a gente passa frio, né? Então tem que ser bem quente. Pode ser relaxante um banho quentinho por horas, mas a conta de energia vem tensa depois. Se você deixar ele na alta potência, vai sair um banho quentinho, todo mundo quer ficar debaixo do chuveiro. Mas o recomendado é tomar um banho rápido e ali no morno, né? Para ser mais eficiente e ganhar e pagar menos na conta de energia. O Natan, que é engenheiro eletricista, explica o quanto um banho de 15 minutos impacta no orçamento. Quatro pessoas duas vezes por dia pode chegar a 300 reais na conta de energia no final do mês. A gente sabe que no frio mantemos portas fechadas e a iluminação natural acaba sendo substituída pela lâmpada. Hábito totalmente errado. A lâmpada tem um consumo, mesmo que ela seja de potência um pouco menor, mas tem um consumo ali e isso ao final do mês, ao final do ano. E se tem um consumo e você paga por isso. Tem gente que liga o ferro só para não vestir roupa fria cedo. O luxo não compensa. O correto é passar o máximo possível de uma única vez. E tem um tal de esquentar comida no micro-ondas, principalmente toda hora nessa época, que também impacta na conta de energia e de dois jeitos. Já que consumimos alimentos mais quentes com o frio, só que nem sempre temos paciência de esperar com que eles esfriem. Aí muitas vezes já vão direto para a geladeira. Isso faz com que ela trabalhe mais para poder fazer ali o trabalho de resfriar. Então é um hábito que tem que ser evitado para que a conta de energia não fique mais pesada. E tem uma outra coisa também que dá para fazer para ajudar a economizar, que é mudar aqui a função da geladeira no painel de controle. Vou passar para cá, porque o Natan vai explicar para a gente. Natan, então nada daquela função turbo quando está frio. Isso, essa parte da função turbo da geladeira, quando está no tempo mais quente, a gente utiliza ela mais vezes. Nesse tempo mais frio, é bom a gente mudar a programação dela para ficar no modo mais econômico. Então aqui neste caso é só apertar o botão do controle dela que ela muda a função para modo mais econômico. Essa economia na geladeira, no final do mês, ela não pesa também no bolso do consumidor. E por último, sabe aquela água fria que chega dói quando você abre a torneira para lavar a louça? A Elisângela não tem esse problema não. Colocou uma torneira elétrica. É um benefício que a gente vai pesar no bolso, mas na época do frio é muito bom. Facilita a vida, mas como tudo nela, tem que saber usar. Atenção para comprar equipamento, sempre procurar equipamento com selo da Procel e com eficiência de energia. Então é um equipamento que vai ao longo do tempo te trazer muito mais economia. Com essas simples ações que a gente pode implementar facilmente em casa, conversando com a família, consegue se manter uma economia de energia, fazer a utilização com conforto, manter a sua casa tranquilamente, com todo o seu conforto, e utilizando o mínimo possível de energia.